E aí Toma Toma ali também Sobe Toma Aí não dá lá né O bicho foi ligeiro O inimigo capturou a zona de conflito Chega de papo Peguem eles Zona de conflito em ataque A zona de conflito é nossa A zona de conflito é nossa Zona de conflito em ataque Que que eu vou subindo essa escada que eu vou morrer Quer ver ó Perdemos ainda Olha quem já tava aqui ó Ha 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 Tchau